Nós que vivemos em um país quente e tropical, quase sempre amamos a água, não é mesmo? Seja em um banho relaxante, na praia ou nas piscinas. O fato é que nenhum de nós resiste a sensação refrescante de ficar um pouco na água, o que faz muito bem para nosso corpo e para nossa mente, já que esses breves minutos de paz podem fazer muita diferença para o nosso bem-estar. E isso é tão bom que muita gente acaba desejando poder ficar na água para sempre. Mas e aí, como seria se isso de fato acontecesse? Ficou curioso? Então confira! E se você passasse o resto de sua vida embaixo d'água? Tá gostando do conteúdo aqui do canal? Então inscreva-se, curta o vídeo e ative o nosso sininho de notificações. A teoria da evolução diz que as formas mais primitivas de vida surgiram nos mares há muitos milhões de anos e até o momento não existe nada que indique que o ser humano tem alguma tendência a viver essa vida subaquática. Mas com certeza todo mundo já deve ter curiosidade para saber como isso seria possível, até mesmo porque a curiosidade do ser humano sobre o oceano não é nenhuma novidade. Os mitos sobre sereias e monstros marinhos rondam as mitologias de vários povos antigos e até hoje nós ainda somos fascinados pela água. Algumas pessoas acreditam que, cedo ou tarde, a humanidade vai precisar se adaptar a uma vida marinha ou pelo menos a conviver com água mais do que de perto, visto que os níveis do mar estão aumentando assustadoramente por causa do aquecimento global. E a previsão é que até o final desse século já esteja 66 centímetros mais alto e esse número tem de subir cada vez mais. Como já dissemos, ainda não há evidências de que o ser humano vai desenvolver habilidades de viver na água, então, por enquanto, só podemos torcer para que os mares não subam tanto assim. O principal problema em precisar andar debaixo d'água é que precisamos considerar que o oceano tem em média 4 quilômetros de profundidade, o que significa que teríamos que aguentar uma pressão equivalente a 14 caminhões de cimento se quiséssemos viver no fundo do mar, o que seria mais ou menos como ser instantaneamente esmagado caso o ser humano não tenha evoluído para uma forma física que suporte toda essa pressão. Além disso, meu amigo, o problema da oxigenação também seria algo que nos atrapalharia em pouco tempo e apenas pelo motivo óbvio de que não conseguimos respirar embaixo d'água. E com uma pressão tão grande, o ar em nossas veias e em nossos pulmões seria condensado e comprimido no nosso corpo, o que talvez causasse uma morte ainda pior do que o simples afogamento. Entretanto, ainda podemos continuar imaginando que o ser humano superou todos esses obstáculos e não morreria por causa desses problemas. Então, nesse caso, como seria a vida subaquática? Bom, você provavelmente passaria por outro processo doloroso, bastante vivenciado por mergulhadores, chamada doença descompressiva, que acontece quando uma descompressão repentina causa bolhas de nitrogênio nos tecidos do organismo, o que causa fortes dores e até mesmo paralisias. Pois esse processo deixaria seu sangue carente de oxigênio e praticamente venenoso para seu próprio organismo. Agora, é claro que você deve estar pensando que isso tudo poderia ser facilmente resolvido se pudéssemos respirar embaixo d'água, e é verdade. Mas, conseguir fazer isso seria difícil mesmo com muito esforço evolutivo, pois a área superficial de nossos pulmões é pequena demais, ou seja, somos biologicamente incapazes de retirar oxigênio de qualquer coisa líquida, e provavelmente não existe nenhum processo evolutivo que possa mudar isso. Mas isso não quer dizer que a situação seja incontornável, pois o perfluorocarboneto é o único líquido de onde nossos pulmões conseguem tirar oxigênio, pelo menos na teoria, e o perfluorocarboneto é cerca de 4 vezes mais rico nesses gases do que nosso sangue, e é por isso que até os astronautas usam esse fluido para respirar. Em outras palavras, se enchêssemos nossos pulmões com esse líquido, poderíamos resolver dois problemas ao mesmo tempo, a respiração embaixo d'água e a compressão dos pulmões pela pressão, mas é claro que teríamos que melhorar muito nossos materiais de mergulho, para tornar toda essa tecnologia possível e viável. De qualquer forma, meu amigo, por mais que trabalhar nisso seja difícil, é claro que existem cientistas tentando arrumar uma forma de tornar esse sonho em realidade, pois um cristal mágico de cobalto criado na Dinamarca promete extrair oxigênio de qualquer fluido, bastando que a pessoa colocasse-o na boca, e então qualquer um poderia instantaneamente respirar embaixo d'água. Uma coisa interessante é que no Japão já existem alguns protótipos de branquias artificiais, o sistema respiratório de peixes adaptado para que seres humanos possam usá-los para viver na água. Essa tecnologia pode facilmente ser produzida com uma impressora 3D, e você só precisaria colocar suas branquias no pescoço e cair no mar sem medo. Todas essas invenções parecem bastante úteis para o caso de realmente acontecer um grande alagamento global, não é mesmo? Então, apesar de toda essa tecnologia que tenta realizar nosso desejo de viver na água, ainda assim não existe uma ideia de alguma coisa que possa nos tornar mais familiarizados com esse ambiente, quase como o próprio Aquaman, o que significa que, no fundo, mesmo com toda a ajuda da ciência, nós ainda estaríamos encrencados se precisássemos encarar um apocalipse que envolvesse enchentes, é claro, a menos que nosso corpo fosse natural e biologicamente preparado para a água. Felizmente, a ciência tem percebido que isso talvez possa sim acontecer com algumas pessoas. Segundo cientistas, elas podem parecer sorturas, Mas a verdade é que elas apenas deram tempo para a natureza fazer o que fosse preciso com elas. E é o caso dos ciganos do mar, famosos caçadores subaquáticos que há séculos vivem vidas quase semi-aquáticas, vivendo boa parte de suas vidas na água. Como resultado, já podemos perceber que seus organismos mostram algumas diferenças significativas em relação aos corpos das outras pessoas. Por exemplo, os ciganos do mar têm um baço cerca de 2 centímetros maior do que o nosso, o que faz com que eles tenham uma fartura maior de hemoglobina no sangue e, por consequência, uma maior oxigenação. E é por isso que esses povos conseguem ficar mais de 10 minutos embaixo d'água, sem usar qualquer equipamento e sem fazerem qualquer tipo de treinamentos. Uma coisa interessante é que a sua visão subaquática é tão boa que eles podem enxergar razoavelmente bem, mesmo em águas turvas. E eles também são resistentes a baixas temperaturas da água e eles quase não têm problemas com hipotermia. É claro que nada disso garante que os ciganos do mar poderiam sobreviver para sempre no fundo do oceano ou que estariam imunes a uma possível enchente global. Mas para muitas pessoas, eles já são um bom começo esperançoso, o que prova que talvez a humanidade tenha uma chance de chegar a esse patamar na escala de evolução. E mesmo que seja tentadora a ideia de evoluir para um tipo de humano que consiga viver nas profundezas, não podemos nos esquecer que isso pode trazer consequências. Ainda considerando o caso dos ciganos do mar, os cientistas também repararam que muitos adultos estavam tão adaptados a essa vida semiaquática que tinham praticamente perdido sua audição, o que também faz um sentido em termos biológicos, pois o som não se propaga muito bem na água, ou pelo menos, não os sonhos que conseguimos captar. Então, não faz sentido que um corpo sofrendo tantas mudanças continue priorizando manter um sentido que está sendo pouco a pouco inutilizado. E é provável que a falta de audição futuramente seja compensada com uma sensibilidade maior às vibrações sonoras, às vibrações sonoras na água, se a natureza for boa com os ciganos do mar. Então, mas quem pode garantir isso? Pois, qualquer que seja o resultado final, a genética sempre nos dá uma esperança. Afinal, os pelos majoritariamente finos do corpo, as camadas de gordura e tantas outras características comuns nas pessoas, provavelmente são herança de espécies ancestrais e pré-históricas que eram adaptadas à vida subaquática, ou pelo menos, é o que a ciência acredita até então. O antropólogo Márfiel Skinner, da Universidade de Kent, acredita que um possível alagamento causado pelo aquecimento global pode tornar o funcionamento do nosso organismo parecido com o das focas, pois o volume dos nossos pulmões diminuiria, nossos membros se alongariam e iríamos ganhar uma capa extra de gordura e finas membranas iriam aparecer entre os nossos dedos. E, além disso, nossos olhos poderiam ficar parecidos com os olhos de gato, permitindo uma visão melhor no escuro e águas turvas. Agora, por que isso aconteceria? Independente do que pode acontecer com o corpo humano no futuro, o fato é que dificilmente eu ou você vamos ter a possibilidade de ganhar habilidades tão úteis para a vida subaquática. Então, só nos resta torcer para que não haja um alagamento global, ou pelo menos, torcer para que a ciência consiga oferecer branquias artificiais para todo mundo. Agora, é claro que alguns vão ficar felizes por viver na água, e outras pessoas ficariam apavoradas com essa ideia. Mas, com certeza, a grande maioria das pessoas ainda não estariam biologicamente adaptadas para isso, e talvez nunca se adaptem. Qual você acha que seria a sua reação? Você gostaria de viver para sempre na água? Conte nos comentários e até o próximo vídeo. Fui! Fui!